Eu queria trabalhar com cultura, né, eu trabalhava com outras coisas que não tinha nada a ver, aquilo me frustrava, aí de repente eu falei, não, falei não, tá, vou até uma escola, vou começar do zero, né, assim, vou passar filme, né, aí eu queria fazer um cineclube, foi até a ideia inicial essa, aí a gente começou, né, passando filmes e depois começou a fazê-los, né, depois começou a postá-los, é educativo, assim, é pedagógico, né, mas não é sala de aula, pá, senta na cadeira e vão escrever. Agora eu tô com cena da Ana Flávia, a gente deixa a intervenção, a gente fica agora com cena de clínica. É, pega um manual, sabe, ou e guia, aquele negócio, né, nada a ver, tem lá, faz umas intervenções, tipo muro, tipo lona, a gente vai fazer uma pipa gigante, assim, vai, opa, passar nela, assim, quantos vídeos você já fez? A gente não quer fazer cinema, né, a gente não quer fazer cinema, né, a gente trabalha isso, é uma linguagem rápida, curta, colorida, assim, né, dinâmica e espontânea. Vejo na televisão o povo fazendo vídeo, demonstrando pras pessoas, pessoas criticando, dando suas opiniões, suas ideias. Aí eu tava andando no zoológico, o filho me chamou pra fazer uns vídeos, foi eu que decidi fazer uns vídeos, tipo... É a inversão de papel, né, quem faz a TV são eles, assim, né, tipo, eles querem fazer, vão fazer, então, eu te dou as ferramentas, mostro como é que é, a gente vai fazendo, é bem assim, simples. Eu acho que a rede pipa desenvolve muitas pessoas, é bom, é legal, tem muitas atividades boas. Eu não tenho nenhuma pretensão, assim, não tem nada a ver se não tiver um nexo com o outro, né, a gente não liga muito pro produto final, é mais a produção mesmo, todo o processo de criação. A rede vai ser uma plataforma de comunicação integrada, assim, vai englobar. O elo, né, assim, né, acho que o primeiro foco é integrar as escolas, assim, né. Criar a nossa ideia, fazer um papel, depois nós olha direitinho e faz um vídeo, e mostramos. Se liga no meu papo, que eu vou te dizer, o programa Rede Pipa é tão bom, né, então é tão bom para você. Oi, gente, eu sou o Samuel, e eu vou chamar com vocês o Felipe. Obrigado. 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 Obrigado.